A melhor receita de rameão pra esse friozinho, com maionese e ovo cru. Primeira coisa, você precisa de um bol, que é exatamente onde você vai comer. E realmente o ovo, ele vem aqui dentro, cru. E você quer exatamente esse rameão da galinha maluca. Deixa eu entender que a gente vai suar nesse friozinho, né? Tem essa pastinha, que é o marinado com pimenta. Vai colocar junto com esse ovo cru mesmo. Ó, tá pronto. A cor, querido. E vem esse segundo sachê, com alguns temperos secos. Você já vai colocar junto também. Precisa ser essa maionese do neném, que se chama Chufit. Essa marca é a mais vendida no Japão, e é considerada a melhor maionese do mundo, porque ela é mais suave. Um tantinho. Ai, mas a Bia tá achando esquisito. Respeita o processo, porque esse miojo aqui tem mais de 50 milhões de visualizações. Ruim não pode ser. Puro sei que não é muito ser do puro. É isso que a gente quer. Agora sim, a gente vai cozinhar o macarrão. Parte final, cinco minutinhos. Um negante. E isso é muito importante, porque é esse quente que vai cozinhar aquele ovo cru que tava ali dentro, entendeu? Agora, ó, só um pouquinho, porque a água é importante. Tá ótimo. Agora a gente vai misturar tudo, ó. Pra ficar um negócio só, tá vendo? Agora, pra dar uns sandanes, eu cozinhei dois ovos. Esse sajão ficou perfeito. Aqui nesse cantinho. Na minha casa, eu não vou ser miserável. Claro que a gente vai colocar alga marinha, né? A apresentação final. Ah, que negócio chique, hein? Tá vendo? Eu tô pronta pra abrir um restaurante. Qual é a chance disso tá ruim? Agora é a parte que a gente quer saber, né? Se esse rameu viral aí é bom ou não é. E aí? A maionese do QP quebrou bastante o apimentado. E realmente tem uma vibe, tipo, de cremoso, de abraço no friozinho. E aí? E aí? E aí? E aí?